E aí, Thiagão, beleza? O que você veio fazer aqui hoje, meu velho? Vamos pular, né? Já tá equipadão aí preparado pro salto? Maneiro, é isso aí. Fala pra mim uma coisa. Tá gravando, né? Tá gravando, Thiago. Tá gravando, Thiago. Vai, moleque. Que que é, Thiagão? Ó, tá gravando pra caramba. Maravilha. Tô chegando na metade do caminho, beleza? Maravilhão, tá gravando pra caramba, beleza? Quer mandar um recado pra quem tá assistindo o vídeo agora? Tá gravando pra caramba, tá gravando pra caramba. E aí, Thiagão? Que pouco a gente se prepara. O último voo aí. Que pouco a gente abençoe a aeronave, beleza? Beleza. Fica aqui então, moleque. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.